Você aqui com a gente, no nosso programa, compartilhando uma receita super especial. E o melhor de tudo, num dia especial, dia dos namorados, né? Um dia especial dos namorados, é. Eita! Pra todos aí, que quiser fazer um prato diferente aí pra namorada, ou pro namorado já aproveita o embalo. Não é não? Então vamos lá, gente. Já anota os ingredientes dessa receita super especial, gostosa, deliciosa. O que não pode faltar é a carne certa. A carne certa. A carne aqui, eu tô trazendo uma carne de picanha. Mas você pode procurar qualquer outro tipo de carne. Contanto que não seja de colchão duro, viu? Que é uma carne mais para a Mari Isabel. Pra esse prato aqui, tem que ser uma carne mais macia. Picanha, colchão mole, contra filé, vai de boa, qualquer uma delas. Agora, pra fazer essa carne de sol aí, tem segredinhos. Compartilha com a gente, por favor, que eu não vou perder essa oportunidade. Não é um segredo extraordinário. A carne de sol, o que é que é? É você passar um salzinho nela, deixar um tempo de cura, não muito. Sal grosso ou sal fino? Sal grosso ou sal fino, qualquer um dos dois serve. Com tanto, a dosagem vai ser diferente. Mas assim, um tempo ali... Se for o sal fino, é uma quantidade maior ou não? Não, tem que... Com o tempo que o sal fino, ele tende a penetrar mais. Então, a gente tem que saber dosar bem. A quantidade, geralmente, é um pouquinho menor, pra falar a verdade. Entendi. Então, o sal fino é uma quantidade menor? É menor. Sal grosso, você pode ser um pouquinho mais generoso. Aí fica quanto tempo pra poder ficar o gosto mesmo? A carne de sol, você vai demorar umas três horas ali, nela, nessa salmoura, que você vai preparar. Depois tirou, deixou enxugar um pouquinho. Se tem algum espaço que dá pra colocar no sol, beleza. Se não, pode botar direto na geladeira, que ela termina o resto do processo. Entendi. Não tem erro. Não tem erro, tá? Então, faça essa carne de sol, que vai dar uma delícia. Outra coisa também que faz a diferença é a macaxeira. Macaxeira, não é? Tem que ser bem cozidinha, tem o tempo do cozimento da macaxeira. O ideal é você fazer a macaxeira também já na panela de pressão, eu gosto mais. Essa, essa aqui, vai depender muito da qualidade da macaxeira. Quem sabe tem algumas que são... A de vocês é boa? É, é muito boa. Não tenho reclamação, não temos reclamação até o momento. Assim, é uma macaxeira de fácil cozimento, não tem... Aqui, eu deixei, antes de vir pra cá, pra revista, eu deixei, eu acho que uns 30 minutos no máximo. Deixa eu provar essa macaxeira logo aqui, pra ver se ela tá boa mesmo, ó. Vai ficar à vontade. Macia, muito boa. Ah, sim. Ai, que delícia. Tá muito bom aqui, né, minha gente? Ó, hum, tá muito boa. Bora lá, vamos com os ingredientes dessa receita aí na tela de novo, pra você de casa já fazer. E acompanha aqui com a gente o passo a passo dessa receita. A gente vai precisar de 700 gramas de carne de sol, 300 gramas de mussarela, como vocês estão vendo aí no programa, tá? Aí você vai precisar também de 200 gramas de queijo, coalho, um copo de leite, não é isso? Isso. Manteiga da terra, que inclusive ele já tá colocando aqui a manteiguinha da terra. Tô aqui já adiantando aqui, já. Hum, deixa ela aquecer um pouquinho. 200 gramas de linguiça calabresa picadinha, 200 gramas de bacon picado, uma cebola a gosto e o alho. E o alho. Sem alho e sem cebola, a comida fica sem sabor, né? Não vale. Eu boto a gosto, mas assim, é um sabor diferenciado que você vai agregar a sua comida. É muito bom, muito bom. Sempre quem puder colocar sempre o alho, uma cebolazinha, nas suas receitas é excelente. Hum. Vou deixar aquecer só um pouco aqui a manteiga, pra gente já vir com a macar. Como é que o cozimento dela é um pouquinho diferente, a gente vai colocar logo ela. E essa macaxeira tá muito, muito, muito gostosa. Tá muito boa mesmo. Ó. Ah, eu acho que quem tá em casa aí tá com água na boca, né? Inclusive dá pra você fazer... Todo mundo aí da suíte tá com água na boca, né? Eu imagino. Daqui a pouquinho elas descem aqui e fazem a festa, né? Ou será que não? Eu tô achando que esse pessoal aí da suíte hoje já tá trazendo até as marmitas. Elas já sabem a receita do dia. Ela já vem preparada. Aí ela já vem preparada. Gente, quando termina o programa, quando eu olho assim pro lado e tá lotado aqui, ó, todo mundo levando. Todo mundo fazendo a visita ao estúdio. É, e vai todo mundo levando um pouquinho. Porque a gente aqui, a gente divide o pão. Não tem essa de guardar, não, tá? Porque o pão, ele precisa ser dividido, né? Certo. Deus já deixou isso pra gente, né? Divida. A vida da gente é isso. A gente tem que pensar no coletivo, não pensar só na gente, né? Porque se a gente pensa também no próximo e a gente tá ali dividindo, dá tudo certo. Agora, quando a gente pensa só na gente, aí é complicado, né, não? Você sempre depende do próximo. Sempre depende do próximo. Você vai colocar agora a... A carne de sol logo, né? Ah, você coloca logo a carne? É, pra aí ela já ir fritando devagarzinho. Não bota um cozimento muito rápido, né? Aqui eu já deixei aquecer um pouquinho, ó. Pode deixar aí tranquilo. Precisa aumentar um pouquinho o fogo aqui. Não preste atenção não, pessoal, porque o meu negócio mesmo é brasa. Meu negócio é brasa. Eu sou o chefe, mas o chefe, quando responde a chefe, não é o chefe de cozinha, né? A gente é um chefe rasqueiro. A gente tem uma qualificação melhor, a gente procura cursos, a gente domina técnicas, que tudo isso enfoca o churrasco. Entendi. O churrasco tradicional, mas beleza. Só sal e fogo e carne boa, pode... Mas não, mas tem umas técnicas. Todas as receitas, que todas as vezes que pedem pra gente trazer pra cá, são receitas que estão achadas primeiro na churrasqueira. Entendeu? É o que você gosta. É o que eu gosto, é o que eu faço. O que a gente faz com amor... Vai de boa. Tudo dá certo. Tudo dá certo. Inclusive, eu já quero começar a spray ele, né? E aí também assinou e ganhou, e é exatamente isso, né? Estou ligado aí na minha morte. Né não? E olha, você já pensou com 69 centavos, você ganhar uma moto? Ou um cartão de débito no valor de 10 mil, rapaz, né? É bom demais. Não faz. 10 mil reais. 10 mil reais, você... Você é doido. Poxa, hoje é dia dos namorados, hein? Ó, rapaz, ó. Gocinho, ó. Vai aí, ó. Assine e ganhe, tá? Carne aqui já tá? Tá em andamento. Como o processo mais demorado ia ser o do purê, eu adiantei um pouco, né? Já trouxe a macaxeira cozida. É só uma dicazinha, quando você for fazer o purê de macaxeira, né? Você tire esse fialzinho aqui, ó. Esse aqui, ele vai estragar o seu purê. Uhum. Esse aqui, deixar do lado aqui que dá pra ver. Tem uns que vem mais, outros vem menos, mas é... Pode tirar de todos. Enquanto você vai tirando... De volta com a nossa revista Meio Norte. O cheirinho da carne de sol aqui tá bom demais, hein? Muito. Hummm. 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 Que delícia. E aí, você tá fazendo agora... Ó. Purê. Do purê. Purê, eu deixei ele aqui de uma forma mais grosseira, não tá tão... Porque eu não quero ele muito pastoso, eu quero ele mais rústico. Uhum. Né? Que é pra dar uma pegadazinha boa hoje, porque a gente tá no período de festa junina, pra agregar o ritmo aí e o período também, que é muito bom. Então, não é um purê muito pastoso, ele vai ficar um pouco mais rústico, mas... E também, eu já tô adiantando aqui um pouco da farofa. Vou fazer a farofa, fazer um purê, que é pra acompanhar tudo isso aí. Pronto. Aí você começa essa farofa já fritando... Fritando o bacon. O bacon, né? Soltar um pouquinho da gordurazinha do bacon, que o bacon dá um sabor todo diferenciado. A calabresa, geralmente, como ela já vem pré-cozida, eu dou só uma finalizadinha nela, e ela já pode entrar com o restante de ingredientes, que é muito rápido a farofa. Maravilha. E olha, gente, deixa eu falar aqui uma coisa pra vocês. Sábado foi o aniversário do Arthur Neto, né? A festinha do aniversário dele. E aí eu tava falando com o Arthur a importância de já preparar a jadeira. Tá vendo aí, chefe? Muitos direitos. Cuidado com quem quiser assumir a relação. Graças a Deus, tô bem tranquilo, já há 20 anos. Ele já disse o meu nome, eu sou bem. Então aproveita. Hoje o dia dos namorados, será que ela tá assistindo? Certeza. É, né? Então bora mandar um beijo pra ela. Beijão, meu amor. Mandar um beijo grande aí pra ela. Entre tapas e beijos, relacionamento acontece esse, mas tamo junto. É. Mas é assim mesmo, né? Importante é não faltar o respeito nunca. Justo. Faltou o respeito. Já é um caminho andado pra alguma coisa que não é um relacionamento. Verdade. Manda um abraço pra Dona Irã que tá assistindo a gente aí com toda a turma dele lá no espaço de um centro, né? E aí ele me ligou ainda um pouco. Ai, Carlinha, eu tô assistindo você. E você não tava era tarde? Agora você tá de meia, Irã? Voltei pra de manhã. Nossa, ó. Pra quem tá me vendo agora de manhã e dizendo, nossa, Carla, você tava de tarde, não chega mais. Pois é, gente, mas voltei pra cá, pro revista meio nossa. Vocês pediram tanto pra eu voltar, não foi? Tinha tanta gente que falava comigo lá nas redes sociais, no Instagram. Ai, Carlinha, o revista é a sua cara. Volta, volta. A TV me voltou pra cá. Tá? Então pra quem tá dizendo, liguei a TV, vi Carla, beijei no revista, tô de volta, gente. É como diz aquela música do Roberto Carlos. Eu voltei, agora pra ficar, porque aqui, aqui é o meu lugar. Ô, coisa boa, minha gente, é receber o carinho dos telespectadores e das telespectadoras, receber ligações de vocês, receber mensagens, é isso que nos... Chefe. Já quase finalizando. Ai, pô, bora finalizar que o programa tá acabando. E eu vou pra lá, ó. Vou levantando aqui, Cleia. Tá faltando a parte mais difícil. A parte mais difícil qual é? É, é experimentar. Ah, você vai pra lá também, viu, Joselane? Vou só dar uma finalizada aqui. Olha aí, gente, finalizando essa delícia de prato. Lembrando que se você tá ligando a TV agora, você não acompanhou essa receita do início, não tem problema. Daqui a pouco a Liza vai colocar a receitinha completa aí no nosso Instagram. É só você seguir aí, ó. E já aproveitar. Fazendo aqui uma graçazinha aqui com queijo coalho aqui por cima da carne. Já vai ficar. Eu já coloquei com o prato, gente, ó. Que delícia. Bora, pode. Micarina Meio Norte. E aí a gente já aproveita o ritmo da Banda Eva, que também vai estar aqui na Micarina Meio Norte. A gente já tá com as vendas liberadas. Delícia, que delícia. Tinha a Micarina com a Banda Eva. Micarina Meio Norte. Ó, aponta o QR Code pra tela e vem. Vai ser bom demais. A Micarina Meio Norte está confirmada. E eles também. Banda Eva. Música Dia 13 de outubro, o Alto Astral chega junto com o Bloco Eva. E convidados. Garanta seu avatar nas lojas da Calor Produções ou no site ingresse.com. E Carina Meio Norte 2023. Nessa folia, você vai e vem. Chegou a melhor hora, gente. Olha isso aqui, ó. Ô, Delícia. Olha a minha, meu amor. Que mutação. Ô, meu amor, gente. Vou encerrar o programa. Obrigada, querido. Eu te agradeço pelo convite sempre. E é assim que eu encerro o programa de hoje, desejando aí a todos os namorados um feliz dia dos namorados. Nós aproveitamos bastante esse dia especial, ó. Tchau, gente. Música Ai, que delícia. Vem o Morte.